Oi pessoal, meu nome é Bruce, sou comunicador, mestre cerimônias, locutor de rádio, apresentador de televisão aqui de Foz do Iguaçu, para toda a região, mas viajo pelo Brasil todo e onde eu tive a oportunidade, e a gente está aqui num evento da Rota Alimentos e eu tive a oportunidade de apresentar o Erisson Santos. É impressionante a minha surpresa em relação ao conteúdo que ele nos apresentou. Vários insights foram colocados e era assim nítido ver no público aquela satisfação de poder receber aquelas informações, informações precisas, informações realmente que tinham a ver com o assunto do evento, já que ele tem essa grande experiência. Jogador de bola, bom vendedor e um excelente cara. Na sua oportunidade, claro, tenha o Erisson Santos aí para poder fazer o seu evento e, se possível, me leve junto.